Música Movimentação intensa de policiais militares e policiais civis aqui na rodoviária de Aquidauana Houve abordagens, houve também revistas em pessoas que estavam aqui na rodoviária no final da tarde dessa terça-feira Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar em atuação conjunta deflagraram a Operação Bom Voyage O local é conhecido pela prática de crimes na região, como furto, roubos, jogo do bicho e tráfico de drogas Na operação, quatro pontos foram alvos de cumprimento de mandados de busca e apreensão Sendo três localizados no interior da própria rodoviária e um localizado nas proximidades de um hotel Durante a operação, pelas equipes da Polícia Civil, foram apreendidos aparelhos celulares Nos estabelecimentos alvos de mandados de busca e apreensão, itens que podem caracterizar a prática de ilícitos também foram alvos de apreensão 55 agentes estatais compuseram o efetivo que atuou na operação Música Música